E começaram a trabalhar hoje em 454 municípios de todo o país os profissionais brasileiros selecionados pelo programa Mais Médicos. Nossa equipe foi conferir o primeiro dia de trabalho da Fabiola. Em Formosa, cidade goiana, a 80 quilômetros de Brasília, o posto de saúde deste bairro de periferia, inaugurado há pouco mais de um ano, ficou seis meses sem médicos. Quando precisavam, os moradores quase sempre tinham de ir ao hospital da cidade. Agora é outra vida, né? Porque em vez de bater pé, às vezes não tem condição de ir, né? Ir muito perto é melhor. Nesta segunda-feira, em 454 cidades de todo o país, começaram a trabalhar os primeiros 1.096 profissionais selecionados pelo programa Mais Médicos. Em Formosa, foi o primeiro dia de trabalho de Fabiola. Agora você vai respirar fundo para a tia. Respira, bebê. Respira e solta o asinho pela boca. Respira, Manu. Respira. Formada em Cuba, ela revalidou o diploma na Universidade Federal de Mato Grosso, três anos atrás. Decidiu se inscrever no Mais Médicos porque acredita que o programa pode transformar o atendimento de saúde no Brasil e humanizar o serviço. É você tratar bem o paciente. É você se colocar no lugar dele. O paciente chega com uma dor ou alguma coisa e você vai se colocar no lugar dele. Como é que é seu nome? Não é aquela consulta de bate carinho e vai embora. Não, é seu nome, antecedentes, uma anamnese bem feita. E aí a gente vai conversar com esse paciente. Hoje em dia, muitas pessoas que procuram a atenção básica, ela vem em procura de apoio emocional. Às vezes ela não está doente, ela precisa conversar. E o médico tem que saber detectar isso. O médico é um amigo do paciente. Então, se eu não conquisto a confiança do paciente, eu não sou médico. Esse atendimento básico humanizado é justamente a aposta do município para melhorar os indicadores de saúde da população. São coisas básicas, coisas simples, que consegue evitar óbitos, que consegue resolver o problema antes que ele se agrave. Que um diabético venha a amputar uma perna, que um diabético venha a ficar cego, que um hipertenso se torne um sequelado de AVC. Então, assim, é tudo isso, é o cuidado básico na região, no território, com orientação, com promoção, que faz a diferença da saúde e melhora a qualidade de vida das pessoas. Os estrangeiros que se inscreveram no programa começam a trabalhar daqui a duas semanas, quando todos os profissionais selecionados nesta primeira etapa do Mais Médicos vão estar atuando. Em quase 600 municípios, vão ser 1.600 profissionais que vão atender em áreas de extrema pobreza, distritos indígenas e periferias de capitais e regiões metropolitanas. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 6 milhões e meio de usuários do SUS vão ser diretamente beneficiados nesta primeira fase. Em Formosa, quem foi ao posto de saúde nesta segunda-feira, recebeu atendimento e saiu satisfeito. Bom demais. Eu estava passando médica há mais de seis meses e essa é que vai ficar a ajudar nós aqui, viu? Adorei. Achei muito bom, muito atencioso, muito bom mesmo. Gostei bastante. Os pacientes são muito carinhosos com os médicos, nos mínimos detalhes. Então, assim, eles te dão um abraço, eles te dão um bom dia. E isso faz com que você vá humanizando pouco a pouco o sistema, da ponta, que é a atenção básica, até lá na frente, que é a atenção terceirizada.